O Banixé Caô Cabecinha e Xangô Ei, psiu, eu também sou salgueirense Me respeita de todos os amores que eu tenho É com muita honra e com muito orgulho Salgueiro, a minha maior paixão O Banixé Caô Ei, eu O Banixé Caô Ei, eu Cabecinha e Xangô Eu falo erro Traz a vitória pro meu salgueiro O Banixé Caô Ei, eu O Banixé Caô Ei, eu Cabecinha e Xangô Eu falo erro Traz a vitória pro meu salgueiro Vai troquejar Alô, camis, pro grande Obá É força, é poder O ala que joió Obá, coçou Ao jeito maior Em pedra Quando a justiça pesa O alo já carrega A fúria do tambor No vento a sedução O olhar O verdadeiro amor Fora é poder E o sacrifício de Obá Oba, xirová O ala que jois O ala que jois O ala que jois O ala que jois Ito sagrado ali axé, na igreja do cantor pé, na bênção meu orixá. É água pra vencer, fogueira pra queimar, no seu rocheiro chama pra purificar. É Bahia, Bahia, teus olhos ainda estão brilhando, hoje marejados de saudade, incorporados de felicidade. Ovo no fogar, salta o meu protetor, usa pra salvar, ovo a enxerga, ovo. O machado desce, o guerreiro teme, ojo roubar, quem não teme, não teme. Canta a comunidade! Olorizamor, guerreiro, olorizamor, guerreiro, cabeça e lei, meu padroeiro, Traz a vitória pro meu salveiro, olorizamor, guerreiro, olorizamor, guerreiro, cabeça e lei, meu padroeiro. Traz a vitória pro meu salveiro, mas vou beijar. A guarda-me escuta em trocar, é força, é poder, com bala, com banhão, com barco, sou alvejado. É perda, quando a justiça pesa, o arrocha pra ver a cura do tambor, No vento da sedução, foi a perda, com beta de do amor, para ele. E o sacrifício de louvar, o baixo de louvar, Abençando o filho, fora da fedeira, é a lei da guerra, Tem que arruanda, pra vencer a guerra, Esse é o justiceiro da canção da dor Samba corre, gira, gira pra chão Corre na pereira, é a lei da terra Vem tirar o andar pra vencer a guerra Esse é o justiceiro da canção da dor Samba corre, gira, gira pra chão E o sagrado ali a chefe, a igreja no candomblé A bênção meu orixá Vem tirar o andar pra vencer, fogueira pra queimar Meu senhor, você chama pra me ligar Bahia, Bahia, Bahia Bahia, meus olhos ainda estão criando Hoje parejados de saudade Incorporados de felicidade Vou pro tu tocar, salta o meu provedor Não dá pra saudar, vou pra enxergar o Pachado, achado, desce, o terreiro, o trem Ojo, o mar, quem não perde não tem Odori, xangô, guerreiro Odori, xangô, guerreiro Cabeceleiro, meu padre, o erro Traz a vitória do meu salteiro Odori, xangô, guerreiro Odori, xangô, guerreiro Cabeceleiro, meu padre, o erro Traz a vitória do meu salteiro Odori, xangô, guerreiro Odori, xangô, guerreiro Cabeceleiro, meu padre, o erro Traz a vitória do meu salteiro Traz a vitória do meu salteiro Traz a vitória do meu salteiro É, te arrepiar! Axé!